Música BR Obró, período caracterizado pelas altas temperaturas e a escassez de chuva. Para falar sobre a situação dos reservatórios, do nível dos reservatórios, está conosco o superintendente de recursos hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Romildo Mafra. Superintendente, bom dia. Bom dia. A situação então dos nossos reservatórios está pior, melhor ou igual o ano passado? Deixa eu ver. Eu costumo dizer que o governo não produz água, né? Sim. O governo faz a gestão das águas juntamente com os usuários, com os comitês de bacia, com as comissões de barragem. E dentro desse sentido, vai fazer uma gestão compartilhada. O que ocorre? Nós temos mais ou menos 20, em torno de 30 barragem de porte médio e grande porte. Dessas, 11 estão em situações críticas, que são as mesmas do ano passado. Porque é uma determinada região do Piauí, semiárido, questão de Sorremononato, questão de Pio Nono, questão de Algodões 2, lá na região de Pio Nono, que choveu pouco. E consequentemente, as barragens hoje estão com baixa capacidade. Mas, no geral, todas as nossas barragens estão acima de 50% de sua capacidade. Temos apenas 11 barragens que estão em situações críticas. Aqui, Joana, Pedro II, tem 12%, 20% de sua capacidade. Sorremononato, ali em torno de 12%. Algodões 2, Algodões 2, Piaus, Bucaina. São as barragens que estão em situações gazeiras e Pio Nono, e em Palestana. Então, são as mesmas do ano passado. Porque foi uma região que choveu pouco. Então, as barragens não receberam muita água. No caso de Patos, Poço Marroá, também tem pouca água. Então, são coisas pontuais. Mas, no geral, nossas barragens estão acima de 50%. Para você ter uma ideia, gente de papo em São João do Piauí, está com 97% de sua capacidade ainda. Mesa de Pedra, Salinas, Joaquim Mendes. Todas essas barragens estão acima de 70% de sua capacidade. Então, não há risco de faltar água para o ser humano deste ano. Não tem perigo. Como é que está a Lagoa do Parnaguá? Inclusive, há três anos, ela chegou a ficar praticamente seca. A Lagoa do Parnaguá, ela encheu este ano, mas ela está assoreada. Então, ela está rasa e já está seca. Quer dizer, ela encheu rapidamente, porque exatamente, dado a situação de assoreamento, né? Porque todas essas barragens, todos esses rios, todos esses mananciais precisariam ser feitos um estudo da sua capacidade. Quando você fala que é uma barragem que tem 50% de sua capacidade, você imagina quando ela foi construída. Mas toda a barragem sofre assoreamento. Então, ela não tem mais aquela capacidade de quando foi construída. Então, de certa forma, há uma diferença muito grande quando a gente diz que é uma barragem que está com 50% de sua capacidade. Mas você toma como referência na época que ela foi construída. Todas elas estavam precisando de um estudo de bateria que é para saber qual é a capacidade, qual é a aprofundade atual dessas barragens. Agora, essas barragens, então, elas são utilizadas, então, para o abastecimento humano, sobretudo. Na crise, a própria lei, por isso, recursos hídricos, determina que a prioridade seja para o ser humano, né? Na crise. Mas todas elas servem para o ser humano, servem para o animal, servem para a irrigação, para a piscicultura. Só que a medida e o que é que nós estamos fazendo agora? O que é que foi feito no ano passado? O Andorba achou o decreto estabelecendo o racionamento da água, da água, onde tem... É para evitar que a população fique sem água, né? Então, você tem, em todo lugar do mundo, a primeira medida na escassez é o racionamento da água, né? É usar a água com racionalidade. Certo. O BR Obró está apenas começando, estamos aí no primeiro mês, aliás, no segundo mês. Tivemos setembro, agora outubro, tem ainda novembro e dezembro. A meteorologia aponta, normalmente, o início do inverno aí para dezembro, janeiro. Então, essas barragens devem chegar num nível bastante crítico mesmo, né? Eu participei agora em Florianópolis, de conta acionada e gestor de águas, né? E o Ceará, que é especialista, que é referência em recursos hídricos, eles acham que 2019 pode ser um ano crítico. Nós somos ameaçados pelo elenino de novo. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado na pouca água que temos. O uso dessa água, né? É evitar que essa água sirva para outra finalidade, a não ser para o consumo humano. Então, o uso, a palavra é o uso racional da água. Com certeza. Porque nós não sabemos como é que vem em 2019. Certo. Tem a possibilidade de abertura de novos reservatórios no Estado? Ou esses reservatórios que o Piauí já possui são suficientes para o abastecimento, pertenente? Hoje, sim. Na verdade, em época de crise, quais são as alternativas que o Piauí tem adotado? Infelizmente, é coisa do passado. Mas não é a questão dos poços, da furação de poços. Não é a questão do carro-pipo. Essas têm sido as alternativas. Porque quando se fala em adutoras, adutoras, sim. Mas para o adutoras só tem utilidade se tiver água na barragem. Se o açúcar estiver seco, a barragem estiver seca, a adutora não tem finalidade nenhuma, não. Essa é a história. A turma fala muito, não, o problema do Piauí é a adutora. Sim, o problema do Piauí, do nosso semiárido, é chuva. É a ausência de chuva. Porque a adutora, sem ter água na barragem, o caso, por exemplo, no Garrincho, na adutora do Garrincho. É Genipapo. Genipapo não, é a adutora do Portela. Mas não tem água. Nunca sangrou. Está com 12% de sua capacidade. Então, a questão da adutora é preciso que as barragem tomem asas primeiro. Agora, não seria o caso de uma adutora ligando, por exemplo, o Açud, o Genipapo, em São João do Piauí, a São Raimundo Donato? Não seria o caso, então? Sim. De suprir essa, né? Seria uma alternativa. Porque é uma coisa muito cara. Piauí não tem muita água armazenada, superintendente? Só tem, só tem. Você tem, por exemplo, o Guadalupe, são 5 bilhões de metros de cubos de água. Então. Guadalupe, são 5 bilhões de metros de cubos de água. Essa linha são 350 milhões de metros de cubos de água. Não há essa escassez de água. O Piauí é rico em água. Uma coisa que deixa a gente satisfeito nesse congresso é quando diz que o Piauí é o estado, é o nordeste do estado que mais tem água. A situação crítica é o Ceará, que nem perfurando poço eles conseguem ter água. Então, eu acho que nós temos a água subterrânea, que também é abundante, né? Então, não há o que se preocupar com a ausência de água para o ser humano. Não. Porque se nós não temos água em Pio Nono, nós temos em Poço Marroá. Se nós não temos em Poço Marroá, nós temos em Gê de Papo. Então, eles se trocam na escassez. E a importância do Vale do Gurgueia? É uma região que tem um lençol freático impressionante, um dos maiores do mundo. Como é que o governo trabalha, então, para a utilização racional dessa água? Nós temos o Poço Violeta, por exemplo. É um desperdício de água quase 24 horas, apesar do controle. Uma das nossas preocupações é porque nós não temos um estudo da capacidade do nosso lençol freático. Você está perfurando poço, mas você não tem um estudo de como é que está a situação. Um exemplo é a Violeta, né? Sim. Que já jorrou 75 metros, hoje está com 35. É um sinal que o lençol freático está se aprofundando, né? Cada vez mais. De 75 metros, já baixou para 35. E esse Poço hoje está fechado. Ele só abre aos feriados e domingos. Por onde é terminado até da Agência Estacional de Água. Mas a gente já sente que o lençol freático está cada vez mais ficando escasso. Quais são os critérios para a abertura hoje de um poço? Não, tem todo um estudo, né? Depende da finalidade do poço, né? Se é para o consumo humano, se é para irrigação, se é para a indústria. Cada caso tem um estudo diferente. Nós tivemos um período aí de, por exemplo, na década de 70, através da própria CPRM do Denox, a abertura de vários poços. O governo tem esse controle, então, de quantos poços foram abertos, de quantos poços estão funcionando, de quantos foram abandonados por aí. Inclusive, para suprir essa carença de água agora. A Secretaria, que é construída, que faz o controle, nós temos em torno de 6 mil poços, que tem o controle da Semar. Mas o CPRM disse que nós temos 30 mil poços no Estado do Piauí. 30 mil? Porque a demanda é muito grande. O Estado, o governo, a Funasa faz poço, a GESP faz poço, os prefeitos fazem poço, os partículas fazem poço, algumas secretarias fazem poço, o Denox faz poço, o Funara faz poço. Então, nós não temos esse controle absoluto. Quando a gente pensa que não, o poço já está construído. A alergiação é rígida nisso, a gente pode interditar, pode multar, mas a demanda, principalmente nesse período agora de escassez de água, aumenta essa demanda para a construção de poços, principalmente para o ano político. A região do Cristalino, é uma dificuldade danada, né, de conseguir alguma água, né? É. Acho que tem... Você tem... É paulistânia mesmo, você tem situação em paulistânia, você mil metros não consegue água. Mil metros não consegue água. É, terrível, terrível. É mais fácil encontrar o petróleo embaixo. Chega no Japão. Entendente, então para concluir, não há o risco do desabastecimento, né? Não, não, por esse ano não. Apesar da... Nós estamos acompanhando isso passo a passo, né? Ok. Na questão do racionamento, lá nessa região de Pionônio, Pronteiras, já existe um decreto governador que determina o racionamento da água, né? Cada casa tem uma quantidade X de uso da água por dia, né? Para conseguir chegar ao inverno de 2019. Ok, então. E vamos torcer para que em 2019 seja de bom inverno. Mas não tem o El Ninho aí previsto? Não é brincadeira, não. Porque nós estamos com seis anos nessaquela região, seis anos que não chove. É verdade. Ok. Então, o governo, o governo... Repito, o governo não produz água, pô. O governo não produz. Tem que fazer a gestão da que tem. Ok, então. Espera, tendente, um bom dia para o senhor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno. Legenda Adriana Zanotto